O dia hoje foi de pânico na escola municipal Aureníria Correia Pimentel, em Novo Horizonte, na Serra. Dois homens armados pularam a unidade de ensino por volta das nove e meia da manhã e foram atrás de um dos estudantes. As informações são de que eles agrediram um adolescente e também ameaçaram uma menina. De acordo com as testemunhas, os dois suspeitos pularam o muro da escola e acessaram a quadra. Lá dentro houve muito pânico e correria entre os alunos e os funcionários. Depois do acontecido, a decisão foi suspender as atividades do dia. O portão da escola está fechado e vai permanecer assim pelo menos até amanhã. Pais e mães ficaram assustados com o que aconteceu. Eles pedem uma solução das autoridades, porque agora não sabem mais se os filhos estão seguros. Quando eu cheguei lá para pegar, só estava o desespero. Muitos alunos chorando, dizem que teve um aluno que desmaiou. Eu cheguei a conversar com uma professora e ela falou que quando ela acabasse de liberar os alunos dela, ela ia direto para o pronto-socorro, estava trêmulo, entendeu? Então, assim, é um desespero, uma coisa que a gente não espera que aconteça, né? Mas, infelizmente, chegou até a gente. Outras ocorrências relacionadas a crimes violentos já aconteceram na escola Aureníria. Os funcionários também estão preocupados, pois cada vez é uma surpresa diferente dessas.